As pessoas elas ficam incomodadas quando vê o indígena na cidade andando a caráter Mas eu vou dizer uma coisa, se acostumem, porque nós estaremos onde nós quisermos O lugar do indígena é onde ele quiser Nós vamos conquistar o nosso espaço, o espaço aqueles que nos tomaram Nós ocuparemos universidades, câmara dos deputados, nós ocuparemos todo lugar que nós acharmos necessário